Então hoje eu gostaria de mostrar pra vocês quais são os melhores investimentos que você pode fazer quando você já tá lotado de gemas e assim, tem que gastar elas né? Obviamente a primeira métrica que eu sempre recomendo aqui nos vídeos é você rodar o gatinho da fortuna full Eu vou rodar da minha cota secundária no final desse vídeo e depois eu vou explicar pra vocês quais são os melhores investimentos Normalmente a gente gasta gema com troca limitada aqui no jogo e também dando tiro né? E essas são as melhores formas de algum evento ou outro com algumas particularidades que gastam gemas também Que eu não me recordo agora no momento, mas eu sei que já teve eventos aí que trocava gemas por alguma outra coisa Tipo a troca limitada mesmo, mas agora eu vou mostrar pra vocês as melhores formas Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NXXL Inclusive ó, aqui na minha cota secundária eu estou com 782 gemas E aqui eu só gasto mesmo com o gato da fortuna e dar tiro flopando a conta Quando vem banner inédito aí pra vocês pra fazer vídeo de invocação né? Mas agora eu tiro alguns prints aqui no... como fala? No meus vídeos pra apresentar pra vocês algumas opções interessantes Ó, primeiro, você tem que saber o que sua conta tá precisando O que você pode conseguir com a gema avançada Você pode conseguir cópias de personagem, upskill, CR, seriam algumas coisas E itens de eventos tá? Então você tem que saber o que que você vai focar as suas gemas avançadas Para melhorar o que que tá faltando na sua conta Por exemplo, CR na minha conta não fica faltando Então eu não gasto com materiais de... na minha principal né? Só não tem o Ayori Divino Então eu não gasto com materiais de CR Mas aqui na minha conta secundária Como tem muito CR ainda pra fazer Eu aí eu já gasto mais na minha conta secundária Por exemplo, coisas de CR, beleza? Mas a gente vai falar mais nos exemplos aqui, fechou? Então beleza, aqui eu separei ó Troca limitada CR Estamos falando de CR? Então eu não recomendo pegar aqueles baús flops tá? Que não vem a peça garantida do personagem É uma gema mais barata? Sim Mas vem uma peça do personagem a cada 10 Eu só acho que vale a pena você pegar Caso tenha algum evento ativo Tipo a restituição, quando lança o personagem e tal Abre 10 baús Você ganha um baú de peça garantida Por exemplo Esse daí eu já recomendaria né? Pra você E você só vai usar essas daqui também A minha recomendação Caso você esteja com muitos CRs faltando aí na sua conta, beleza? Igual eu por exemplo Tanto do Aior Divino, se vir esse baú do Aior Divino Eu não pego Porque vai vir peças do Aior Divino Ou qualquer outro personagem que você deseja Aqui Principalmente quando falta de 6 a 3 peças, tá? Quando falta 2 e 1 peça Aí é que a rotação fica bem mais difícil Então Cara, olha só Veio outra Aior Divina Até hoje não veio nenhuma na minha conta principal Que loucura E aqui eu já fechei né? Aior Divina Já veio 7 vezes a Aior Divina aqui Então Esse aí é uma dica Pra vocês, tá? Fica ligado Esses baú flop Eu não recomendo Se não tiver Restituição Agora Se for o Baú Quer ver? Troca limitada Aqui não ficou Na ordem certa Esse baú de 30 aqui Se não me engano Ou pode ser de 15 ou 20 Eu não me lembro agora O baú que vem a peça Garantida do personagem Essa que é interessante Quando você ainda não tem Nenhuma peça Por exemplo Do personagem Porque pode acontecer De você gastar 30 gemas E vir uma peça repetida Também Eu acho bem caro Mas sei lá Comprar 2, 3 Se tiver uma restituição de evento Vai ser melhor ainda Mas eu acho que 30 gemas Tá caro Até umas 15 gemas Eu trocaria hoje em dia Beleza? 30 não trocaria não 30 trocaria Se fosse uma peça Selecionável A peça selecionável É aquela que vem O baú inteiro Do personagem Se eu não me engano Tem até aqui Por exemplo Essa aqui Você seleciona A peça do personagem E aí o que você vai fazer? Você vai deixar essa peça Para quando ficar faltando Uma peça Por exemplo Eu tenho duas Então quando faltar Duas peças aqui Da Pandora Eu vou lá E abro E seleciono as peças pendentes Da mesma forma Que eu Eu tenho aqui do Hacks Por exemplo Quando eu começar a comprar dele Que eu estou fazendo O Hypnos agora Nessa conta E já tenho da Athena Então fica aí Essa dica Para vocês A urrada Que eu acho que já tem O urrada todo E ganhei o baldeiro depois Enfim Para virar Poeira também Então Essa aí É uma dica Para vocês Tem outra troca limitada Aqui Que é a poeira divina Quando que você vai trocar Poeira divina? Quando você Tem necessidade de Não precisa de outras coisas Tá? Na sua conta Você já tem todos os personagens E tal Se está faltando um CR Na sua conta Então É uma dica aí Para você Investir aí Nos CR Da sua conta Na minha conta secundária Por exemplo Eu estou fazendo isso Eu estou Na troca limitada Pegando Porque ainda falta Três CR SS Ainda falta duas peças Do hipnus Aqui para mim Então vai demorar Muito E como esse da conta Eu só não tenho O Shijima Nessa conta Que eu estou Inclusive pedindo O fragmento dele Para fechar o corte Então vou focar Nos SS E não nos S Né? Nos S a gente consegue Por poeira Tá ligado? No caso aqui Esses baús Quando tem por evento Também o interessante É você conseguir poeira Né? Você não vai conseguir A peça do personagem Mas você vai conseguir Poeira Para comprar depois Por aqui Então Referente Caso você esteja precisando O seu foco É despertar personagem Você vai abrir mão De Troca limitada De eventos E de banner Por exemplo E de upskill Caso você decida Pegar aí CR Fechou? Agora Se você está querendo Focar em upskill Eu vou Pegar aqui Troca limitada Upskill Nós temos o livro Que é 40 gemas avançadas Você pega um livro E também temos Esse daqui É antigo Só para mostrar para vocês Que alguma coisa GT Barateou aí De 30 para 25 gemas Esse daqui Era para você pegar Um personagem Que você desejasse Da lista Então é bem interessante Aparecer Com certeza Vou fazer um vídeo Para vocês Mas aqui Tinha tipo 6 personagens Se você não tivesse nenhum Valeria Ou um upskill Mas aqui No caso Você pode Pegar algum Desses upskill Aqui Dependendo dos metas Hoje nós temos O Orfeu Por exemplo Na troca limitada Temos a Saori Vale muito a pena Se for um personagem Tier 1 Ou Tier 2 Eu vou deixar O vídeo meu Da tier list Para vocês verificarem Quais são os melhores Personagens Todos que estiverem Na tier 1 E tier 2 Eu recomendo Você investir Beleza O lance é Aqui na troca limitada Todos que estão Na troca limitada Tem no mercado Da arena de honra Isso aí É uma coisa chata Mas pelo menos Coisa chata Entre aspas Porque você pode Por exemplo Deixar o personagem Mais bem upado Mais rápido Também Beleza Inclusive Soltou o vídeo De hoje de manhã Falando das 5 rotações Quais são as melhores opções Tá É o vídeo anterior Se você não viu Tá ligado Vai estar nos cargos Também Esse vídeo Ok Então isso aí É uma opção a mais Que eu gostaria de trazer Para vocês De upskill Para você deixar O seu personagem jogável Ah só enfrenta a galera Tudo 5 Pô Você também pode deixar O seu offil Tudo 5 O Saori Tudo 5 Mediante a disponibilidade Das escolhas Da troca limitada E a outra A troca limitada A vantagem É que ela é muito Mais barata Do que o livro O livro Sei lá Você gasta 80 Livros 80 gemas Para pegar 2 Livros azuis E na troca limitada 75 gemas Para pegar 3 Upskill A vantagem Que no livro Você gasta Em personagens Exclusivos de banner Que não estão Na troca limitada Ou seja Você tem um leque Para upar Quem você desejar Beleza Então isso aí Há um outro detalhe Também Uma coisa Que eu não acho Que vale a pena É Cosmo Cosmo É muito ruim Vem dois tipos Atributos E tal Igual Mas cara Você vai gastar Muita coisa E a gente sabe Que o drop rate De speed É muito tosco Tá Muito tosco mesmo Então Eu não recomendo Que vocês façam Troca limitada E eu recomendo Caso vocês tenham interesse Se eu estou precisando De Cosmo Tem Cosmos exclusivo De banner Que eu não tenho Eu não tenho SS Pode trocar aí Na benção Da recarnação Eu não recomendo Tanto Porque dá até Para você pegar E restituição Também Deixa eu ver Se nessas restituição Aqui Tá dando Nessa restituição Aqui não tá dando Mas tem muitas restituição Que dá Né Não sei se eles vão Retornar Ou não Tá Mas no caso Essa daqui Se você tá precisando De Cosmos Melhor Essa daqui Que talvez Você consiga aí O seu Cosmo Desejado Tá E olha só Cinco gemas Você consegue Equivalente A dois Cosmos Aí Que você selecionar Não vem nem É Que você selecionar E no outro Evento aqui Você Acho que Se você seleciona O Cosmo Eu nunca Peguei ele E ele tem Bem menos opção E tal E nem tem a chance De vir É garantido Igual tem lá Na outra troca limitada Que é na benção Recarnação Que você pega até 20 Então fica aí Mais uma sugestão Para vocês Beleza Outra Troca limitada Aqui Que é interessante Deixa eu ver Qual que é essa daqui De evento Então é interessante Sempre guardar Para evento Igual temos aí Da pedra Da reencarnação Mas tem outros eventos Também Que Vira e mexe Aparece Igual tem esse item Que eu não sei Nem qual é o evento Então vira e mexe Tem algum evento Igual o da benção Da reencarnação Também Mas eu coloquei ele Ali No set De Cosmos Tá E vamos ver aqui O que que eu separei Ah temos também A das gemas Ah você vai dar tiro Na semana Igual é o que eu faço Esse aqui vinha Principalmente quando tinha Banner de duas semanas Não tem muito tempo Que não vem mais Tem aqui a de 40 Que vem Quase toda semana Vem Eu troco Quase todas as semanas Então é interessante Se você tá dando tiro Durante a semana Aí Beleza E também Esse aqui vale muito Caso você não tenha O Ciclope Auraon Arpio Zeros Ou Wiki Versão anime Você gasta 9 gemas Para pegar esses personagens Aqui Para você Upar eles Melhorar a casa O vínculo Com outros personagens Que eles tem um vínculo E começar a sair Cópia deles também Quando você Dar tiro Aí no banner Beleza E é isso Aqui já acabou Né Referente A troca limitada Mas tem outras dicas Que eu gostaria De falar para vocês Alguns jogadores Não utilizam E eu utilizo Que são 60 semanais Eu não gasto Na troca limitada Não tenho CR Eu não pego Upskill Não pego Livro de habilidade É uma opção É Mas eu gosto Das 60 semanais Primeiro que das 60 semanais Você vai ter aí Restituição de 3 Vezes 6 18 Mais 5 23 Então 60 Menos 23 Eu estou gastando 37 gemas semanais E não 60 Tá Eu terei direito A 60 food Alguns upskills Aleatório E fragmentos Do banner Também Eu acho É um custo-benefício Muito da hora Porém Você não vai ter Os upskills Que você talvez Esteja precisando Mas como meus upskills Já estão legal Então para mim Tá ok Outro detalhe também Que eu vou ter Mais 600 pontinhos Aqui né Da loja estrela Que é o fragmento Estelar Então cara Eu acho Muito da hora Esses 60 semanais Tá Porque eu consigo Pegar aqui O livro de habilidade Consigo pegar a skin E ainda consigo Às vezes pegar A carta inteira Mas eu não estou Pegando a carta inteira Ultimamente Eu estou pegando Pedra de ativação Tá Melhorar aí Os meus visuais Que isso aqui É muito caro É caríssimo mesmo Então deixa eu trocar Um upskill Para pegar 5 pés de ativação Porque até mesmo Upskill aqui Muitos personagens Já tem Já da hora Beleza E é isso Também dá para você Pegar a skin Inclusive Também tem troca Limitada de skin Que tem muito tempo Que não aparece Mas quando aparece É interessante Você pegar Ah Ela pode aparecer Depois aqui Na loja estrela Pode Mas também Pode não aparecer Como algumas skins Aconteceu Igual teve a skin Da Atena De capacete Ela veio na troca Limitada Eu não me recordo De ela aparecer Aqui também Beleza Então fica isso Uma dica Eu tinha anotado Outra coisa Aqui também Aí obviamente Você pode deixar Todas as suas gemas Para garantir O banner Atualmente A gente consegue Se você der 40 diários Por exemplo Igual vou deixar O vídeo De melhor forma De pegar Banner Vou deixar Nos caques Também Junto com os Outros dois Que eu disse Dá para pegar Banner Com 300 A 300 Quantas gemas Tanto o SS Ex Quanto o S Principalmente Banner inédito Tá galera Então Se você Está querendo Pegar algum Banner Igual aqui Eu tenho 672 gemas Eu consigo Garantido Com essas gemas Aqui Dois Banners Quase certo Então a gente Tem que estar Muito ruim Mesmo quando Estiver muito ruim É muito difícil Gastar mais De 400 gemas Contando Com a restituição E outro detalhe Também Eu gosto De dar 60 Tiros semanais Eu não faço Na minha conta Secundária Mas nos outros É porque Eu vou pegando Aqui Vou pegando Fragmento Vou pegando Uma XP Vou pegando Essa peça Lendária Aqui Vou pegando Mais poeirinha Então normalmente Eu faço 350 do Banner Mais 180 De 60 Ou seja 530 Eu consigo Para a loja estrela 5300 Fragmento Estelar Será como é o nome Agora E fora Isso daqui Também Eu consigo Equivalente 26 vezes Essa restituição De 3 E 10 Aqui Então cara É muito bom E normalmente De 40 Eu consigo 7 vezes 7 vezes Essa daqui E 26 vezes Porque eu não dou tiro Os 10 diários Os 10 diários Na terça Feira De quarta A segunda Feira Beleza Então olha só O tanto de refino Que eu pego O tanto de Resonância No meu ponto de vista Um dos melhores Custo benefício São as 60 Semanais Porém As 60 Semanais É mais da hora Principalmente quando você Já tem aí Os upskills da hora Dos personagens Já tem bastante CR Então Acaba que você vai Completando os upskills Bem aleatórios Dos seus personagens E por isso que eu tenho Vários S aqui Que eu nem uso Mas está com bastante Upskill Que não é o caso Aqui da minha conta Secundária Mas vou deixar O meu vídeo De todos meus 6 estrelas Meus cargos Também se vocês quiserem ver Tem vários personagens Lá que eu já tenho Tipo 30 upskill 35 upskill E eu não gastei Nem um livro Azul neles Por causa Desta estratégia O meu mu Que é 5444 Por exemplo Não gastei Nenhum livro nele E por aí vai Beleza Principalmente aqueles Personagens Que tem muito tempo Aí na pool Beleza Então isso aí Foram algumas dicas Para vocês Referente a como Você gastar As suas gemas Depois que você Já está lotado Porque a primeira meta É você Sempre rodar o gatinho Full Começar toda primeira Segunda-feira Administrar o seu mês inteiro Ah Eu posso gastar 60 essa semana Que eu vou ter 550 Na semana que vem Do gatinho Beleza E lembrando também Sempre dos burn inéditos Se você vai querer Pegar ele ou não Administrar Para ter 350 Nele Mais o gatinho Full Não flop O gatinho Full Então você tem que pensar Por exemplo Se eu tivesse 170 Aqui Eu não tivesse o gatinho Aí o Sukiyo Vem semana que vem Ah eu tenho 700 gemas Vou ficar 450 gemas Mas em 3 semanas Eu vou conseguir Mais 100 gemas Então vai dar para rodar O gatinho full Então tem que planejar Sempre isso Beleza Então é isso Agora a gente vai rodar O meu gatinho Mas antes não esqueça De deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar O gatinho da conta principal Junto com o vídeo Dos upskill Vai estar nos cards Aí né Que é o vídeo Anterior inclusive Então vamos rodar O gatinho Agora Beleza Deixa eu ver se está gravando Aqui Beleza Gravando aqui A tela Vamos lá Rodando o gatinho full Primeiro Posso conseguir até 8 Consegui 5 Interessante Até 18 Consegui 4 Péssimo Até 23 Consegui 21 Parabéns Até 38 29 Até 48 Se eu não me engano Já perdi Ah não Aqui eu consegui 16 Isso mesmo Até 58 Aí se flopou Aqui eu consegui 23 Não está tão ruim Até 88 64 Aqui eu acho que eu já peguei O que eu tinha na Mais que minha conta principal E agora Caramba hein Acho que deu bom hein Não Deu 67 Consegui 1000 gemas Certinho Deu muito bom Deu mais de 200 229 gemas Na minha conta principal Foi horrorosa Nossa Dois meses consecutivos Eu consegui mais de 200 gemas Aqui na secundária E dois meses consecutivos Menos de 150 Na conta principal É É a vida né galera É a vida Então é isso Vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter os que eu disse Nos cards Esses aí na tela E comenta aí Se você tem alguma outra forma Que você gasta Suas gemas avançadas E se você Qual dessas formas Melhor dizendo Que você mais Acha que vale a pena É gastar no banner É gastar no livro azul É gastar no upskill É gastar no CR É gastar no pó divino Comenta aí beleza Estou fechando o vídeo Valeu e fui É gastar no urm 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 Legenda por Sônia Ruberti